você já se perguntou o que são para que serve e como funcionam estes disjuntores aqui é isso aí bom deixa eu antes de mais nada me apresentar eu me chamo Everton Moraes aqui da sala da elétrica e hoje eu vou mostrar a você a finalidade dos disjuntores caixa moldada e também dos disjuntores aberto é isso aí disjuntor aberto mas também conhecido ali como o disjuntor caixa aberta na verdade bom com certeza você já viu algum modelo de mini disjuntor como esse aqui ó né e sabe também que ele tem por objetivo proteger uma das uma determinada instalação ou carga quando ocorre um curto-circuito e também uma sobrecarga correto mas porque existem então esses outros disjuntores aqui ah pelo tamanho devem suportar maior corrente certo errado não é bem isso claro que quando nós temos um disjuntor que suporta maior nível de corrente irá também exigir uma maior robustez mas isso não é o mais importante e nem o mais relevante aqui no nosso assunto de hoje uma das principais características elétricas que vai exigir de uma instalação a necessidade de um disjuntor caixa moldada como esses daqui é a capacidade que ele possui em suportar uma corrente de curto-circuito em diferentes casos é aí que entra esses dois termos aqui ó ICU e ICS esses valores são definidos a partir de ensaios em laboratórios e regulados pela norma ABNT NBR IEC 6947-2 ok e analisando particularmente esse disjuntor aqui nós podemos observar que o seu ICU é de 85 quilomperes isso significa que se este disjuntor de caixa moldada da Siemens ele na verdade será capaz de interromper o circuito caso haja uma corrente de falta com esse valor mas este será o maior valor de corrente suportado pelo disjuntor o ICU né antes que ele deixe de funcionar ele é feito para suportar até o ICU na verdade já o ICS representa para nós a capacidade de interrupção de circuito em caso de curto-circuito obviamente mas em serviço ou seja é a corrente máxima que o disjuntor vai suportar segundo os testes da norma para conseguir abrir seus contatos e proteger a instalação e mesmo havendo essa circulação de alta corrente o disjuntor deverá estar apto a voltar a funcionar e conduzir a corrente ali normalmente tudo bem normalmente o valor de ICS será uma porcentagem do ICU valores normalmente encontrados você vai ver ali assim ó 25 por cento 50 por cento 75 por cento ou 100 por cento do ICU por exemplo esse modelo aqui em particular né do disjuntor modelo 3 VA da Siemens você vai perceber que tanto o seu ICS quanto o seu ICU são de 85 km ou seja o ICS é 100% do ICU neste exemplo aqui tá bom e uma curiosidade é que os disjuntores de caixa moldada não são somente tripolares veja aqui ó né nós temos esse modelo da linha 3 VA também da Siemens que ele é monopolar mas pode existir bipolar ou o próprio tripolar tudo bem em particular esses modelos poderão ter correntes nominais de 16 a 1600 amperes e pode depender do modelo né chegar a 150 km de ICU sem falar também os acessórios que deixam eles preparados para qualquer instalação sem exceção antes de mostrar esse disjuntor aqui ó caixa aberta ou melhor disjuntor aberto né quero saber se você já começou a entender se já começou a fazer sentido para você entender tudo isso aqui tá em resumo as características físicas de um disjuntor estão relacionadas não só a capacidade de corrente nominal mas sim a capacidade de interrupção do circuito em função de uma corrente curto-circuito ok bom agora vamos para esse disjuntor aqui ó também conhecido como disjuntor caixa aberta mas o correto mesmo é disjuntor aberto certo algumas características bem peculiares devem ser consideradas aqui o primeiro é que ele é bem mais robusto pelo fato de ser aberto ele possibilita também que seja dada a manutenção em suas peças internas em função de ser aberto veja diferente dos disjuntores caixa moldada os disjuntores abertos possibilitam que seja substituídas peças quando ele apresenta algum tipo de desgaste ou mesmo quando nós queremos alterar alguma característica de funcionamento dele e assim como os disjuntores de caixa moldada também os disjuntores aberto possuirão também vários diversos acessórios possibilitando então a inclusão de módulos adicionais como por exemplo a módulo de comunicação bobinas e etc outro detalhe interessante de falarmos aqui a forma com a qual é realizado o seccionamento dos contatos dele veja para desarmar o disjuntor basta pressionar apenas um botão né mas para que eu feche os seus contatos ou seja secciona seus contatos é necessário realizar através de uma alavanca de carregamento a carga na mola que irá por sua vez acionar ali os contatos do disjuntor e observe que você somente conseguirá acionar o botão de fechamento dos contatos quando a mola estiver 100% carregada ou seja quando você ver essa indicação aqui ó chargers isso se faz necessário para que no momento do acionamento não seja gerado um arco voltaico ou que a gente reduz isso ao máximo possível já que em muitos casos esses disjuntores não ser operados em carga onde o risco de surgimento de um arco é muito grande mas quando o assunto é acionamento e manobra desses disjuntores abertos existem ainda a possibilidade de inclusão de acessórios para o carregamento automático da mola ou seja da mola interna dele através de uma motorização e o acionamento remoto também permitindo com que a gente consiga realizar a manobra do disjuntor à distância e esta opção de manobra à distância não é uma particularidade somente do disjuntor aberto o disjuntor caixa moldada também possui acessórios que permitem essa operação fica um show de bola né e é claro que esse tipo de acessórios deixa o evento de realizar a manobra dos disjuntores muito mais muito mas muito mais segura legal e diferente dos disjuntores de caixa moldada este modelo disjuntor aqui aberto acima do 3w l terá como opção de correntes nominais valores de 630 até 6.300 amperes e da mesma maneira que nós devemos olhar com bons olhos o icu e o ices do disjuntor caixa moldada para entender o porquê da sua robustez e assim por diante não será diferente para o disjuntor de caixa aberta veja que o valor de icu deste aqui é 55 quilomperes né e o valor de ices nesse modelo também é esse 55 quilomperes ou seja 100% do icu mas algo que vai chamar a sua atenção nesses dois modelos disjuntores tanto caixa moldada quanto também o disjuntor aberto é a versatilidade deles em relação a algumas especificidades por exemplo ambos possuem a capacidade de estabelecer uma comunicação com a automação industrial de onde eles estão sendo implantados tudo bem independente se a rede industrial se comunica ali em mod bus prof bus ou prof net eles estarão pronto para ser consultados pela rede e falando de rede falamos em comunicação falamos de indústria 4.0 na verdade mas antes olha só uma observação muito importante de se atentar e que difere esses dois modelos é a sua seletividade é isso aí por exemplo o disjuntor caixa moldada é classificado como limitador categoria de seletividade a enquanto o disjuntor aberto é classificado como seletivo categoria b ambos de acordo com a norma bnt nbr e c 6947 traço 2 mas vamos fazer o seguinte aqui ó esses assuntos podem até ser um próximo vídeo que você acha deixa nos comentários aí caso você queira alguma coisa sobre seletividade beleza bom mas retornando então a parte de indústria 4.0 temos que falar de acessório né e a quantidade de acessórios existentes para esses dois modelos olha é incrivelmente grande desde acessórios simples até acessórios que permitam que eles estejam totalmente conectados ali naquele conceito aí ou ti tudo bem por exemplo uma característica do disjuntor aberto que é bastante relevante de comentarmos aqui hoje é que você vai encontrá-lo na opção extraível ou fixo ter ele como extraível é uma opção que vai facilitar e muito uma manutenção dele ou mesmo uma substituição completa do disjuntor dando mais velocidade e praticidade para essa ação de troca de manutenção tudo bem e no disjuntor caixa moldada você também pode ter essa opção extraível é verdade através de um acessório legal mas quando nós falamos de tecnologia veja só esses dois tipos modelos de disjuntores 3v a ou 3wl né possui esses displays na frente chamado ali de ETU electronic trip unit aqui você vai definir uma série de características de funcionamento do disjuntor por exemplo em qual curva de atuação ele deve trabalhar para qual tipo de carga ou instalação que ele será aplicado e assim por diante e você vai encontrar esta ETU tanto no disjuntor caixa moldada quanto no disjuntor aberto também cada um com obviamente uma particularidade configuração e funcionalidade em função dos modelos eu vou aproveitar até para deixar aqui um link na descrição onde você pode baixar esse software que é o Cimares Curves que permite você visualizar a curva característica de funcionamento do disjuntor em relação a corrente curto-circuito e também características de disparos bom e dentro outras coisas vai ser bem interessante você ter esse software na sua mão mas vamos lá o que você achou do nosso assunto de hoje você quer saber mais sobre os disjuntores que tal se nós falarmos sobre comunicação desses dois modelos aqui eu estou deixando aqui embaixo na descrição dois links um para você conhecer mais detalhes sobre os disjuntores caixa moldada e outro para você entender um pouco melhor sobre disjuntores todos os disjuntores abertos tudo bem corre lá clica no link aqui na descrição e aí